Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tá aqui, tudo lindo. PM Bahia. Veja por que você deve aprender raciocínio lógico. Repete aí na sua casa. Pra cima deles, que não deixem ninguém mais. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos aí a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, pessoal? Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um relato que mostra que o método MPP, ele realmente transforma a vida das pessoas. Vamos lá? Olha que depoimento bacana, pessoal. Tá aqui o depoimento da Pamela. Olá. Me chamo Pamela Caetano. E gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao MPP. Passei no concurso da PM São Paulo, do ano passado, acertando 10 de 12. Inacreditavelmente, pois sou um zero à esquerda em matemática, ou era, risos. E passei estudando, faltando uma semana para a prova. O aulão da premonição foi um divisor de águas. Só tenho a agradecer e indicar o máximo de pessoas que eu conheço para quem experimente o MPP. Pois é diferente de tudo que eu conheço em relação à matemática. Muitíssimo obrigada, Pamela Caetano. Pamela, muito obrigado a você e parabéns aí pela sua conquista. Mais um objetivo nosso alcançado aí. Como eu falei no início, transformando os sonhos em realidade. E isso pode acontecer com você no concurso da PM Bahia? Com certeza. A antecipação aos estudos, pessoal, ela vai fazer toda a diferença. Por isso que, no final, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso teórico. Você precisa de um embasamento teórico. A prática, ela é importante? Claro, com certeza. Na matemática, você só aprende fazendo exercícios. Mas tem que ter a teoria. Resumindo, é a teoria associada à prática. E no final, como eu falei, a gente troca uma ideia. Preparamos um curso com muito carinho para vocês. Futuros aprovados e aprovadas na PM Bahia. Agora, pessoal, é 100+++, 100QriQri Coropopó. Está aqui, deixa eu fazer a transição. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Vamos dar início aí à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. É isso aí. Troco likes e sigo de volta. Está aqui o meu Instagram. Marcão, MPP. E agora, pessoal, está aqui a nossa primeira questão. Como eu falei, caneta e papel na mão, claro, né? Baixe o material da aula. Baixando o material da aula, você entra automaticamente para a nossa lista VIP. E entrando para a lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Então, vamos lá, pessoal, para cima da IBFC. É uma banquinha muito tranquila. Então, vamos lá, pessoal. A negação da frase. Marcos é jogador de futebol e Ana é ciclista. É. Então, pessoal, não vou nem trocar ideia aqui. Negação do E. Vamos lá. Vou até aparecer aqui no cantinho. Negação do E. Troca o E pelo O. E nega tudo. Repetindo. Estou indo passo a passo. Tranquilaço. Eu só quero que você entenda a regrinha. Vamos lá. Negação do E. Troca o E pelo O. E nega tudo. Lindão, né? Agora, vamos lá, colocar em prática isso daí. Olha que legal. Marcos é jogador. Negando, vai ficar Marcos. Marcos, ó. Não é jogador. Ana é ciclista. Negando. Vai ficar Ana. Não é ciclista. Aí, vamos lá. Olhando agora a negação. Marcos não é jogador. Ó. Ou... Não pode esquecer do O. Ou... Ana não é ciclista. Olhando aí as opções. Qual seria o nosso gabarito, pessoal? A letra A. Não é isso? A. D. Aprovado. No concurso da PM Bahia. Muito tranquila essa questão. Né? Troca o E pelo O. E nega tudo. Gabarito. Letra A. Beleza? Simbora aí pra próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. A próxima questão, pessoal, é de sequências. Tá lá no nosso edital. Isso aqui é um ciclo. Vamos lá. A sequência... Ó, tá aqui. A sequência... Foi formada utilizando a palavra concurso. A sequência... Foi formada utilizando a palavra concurso. Aí vai se repetindo, né? A ideia do ciclo. Concurso. 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 E assim sucessivamente. A letra que ocupa a posição 262 dessa sequência é... Então, vamos lá, pessoal. Sem sofrimento. Lindão. Vou passar logo o macete aqui pra vocês. O primeiro passo é a gente encontrar o tamanho do ciclo. Pra encontrar o tamanho do ciclo, eu vou enumerar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E assim vai. Então, o tamanho do ciclo é oito. Vai de oito em oito. Então, primeiro passo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Ó. Sem neurose. Tranquilaço. Vou pegar aqui 262. E vou dividir por quanto? Por oito. 26 dividido por oito. Vai dar... Opa. Quatro não. É o inimigo aí, né? 26 dividido por oito. Vai dar três. Três vezes oito, 24. Vai vinte e seis. Dois. Abaixo do... Vinte e dois dividido por oito. Vai dar dois. Dois vezes oito, dezesseis. Dezesseis pra vinte e dois. Seis. Isso tá faltando seis. Então, pessoal. Fiz a continha. Aí já é imediato. Fez a continha. Você vai escrever a palavra resposta. Fez a divisão. Você vai escrever a palavra resposta. Aí você vai falar o seguinte. O resto vai me dar o quê? A resposta. O resto vai me dar a resposta. Então, o resto foi quanto? O resto foi seis. É isso? Então, o resto vai me dar a resposta. Aí eu vou olhar qual é a letra que tá associada ao seis. Olhando aqui, a letra que tá associada ao seis é a letra R. É isso? A letra que tá associada ao seis é a letra R. Então, pessoal. Olhando ali as opções. Qual seria o nosso gabarito? A letra D te dado. Legal? Então, o resto. Nesse tipo de probleminha de ciclos. O resto, ele vai me dar sempre o quê, pessoal? A reis. Posta. Então, vou até aparecer aqui de novo. O resto vai me dar a resposta. Então, olhando ali o tamanho do ciclo, qual é a letra que tá associada ao algarismo seis? É o R. Então, finalizou. Então, a letra R é a letra que vai ocupar a posição 262. Legal? Agora, uma pergunta que geralmente os alunos fazem, né? Muito rotineira. Marcão, e se o resto for zero? Se o resto for zero, pessoal, é a última letra do ciclo. Né? Se você olhar aqui, a última letra é a letra O. Tá legal? Porque não existe resto 8 numa divisão por 8. Então, o 8, na verdade, ele tá no lugar do zero. Tá? Ele equivale ao zero. Legal? Então, o 8 é um disfarce. O 8, ele, na verdade, ali, ele equivale ao zero. Ao resto zero. Então, se o resto for zero, se o resto for zero, é a última posição. Legal? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui. Mais uma questãozinha. E passamos aí pra próxima questão. Simbora, pessoal. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Olha aí. Vamos lá. Se o valor lógico, se o valor lógico, olha o inimigo agindo aqui na nossa aula. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, e o valor lógico de uma proposição P é falso, então, vamos lá, pessoal. Questãozinha muito batida da IBFC, sem implicar uma dessas. O P é verdadeiro e o Q é falso. Aí, ele fala o seguinte aqui, ó. O valor da disjunção. O valor da disjunção. Vamos lá. Olha aí. O valor da disjunção entre P e Q é falso. Aí, vamos lá. Disjunção ou O. Então, aqui é o seguinte. P ou Q. Aí, vamos lá. É falso. Vamos tirar aqui. Vamos fazer aqui o cálculo. Verdadeiro. Com falso no O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, pessoal, é tudo F? Não. Se não é tudo F, o resultado é V. Só que ele está falando que é falso. Então, a letra A está errada. A letra B de bola. O valor da conjunção entre P e Q é verdade? Vamos lá. Começou um barulho aqui. Um cara furar aqui. Mas é o inimigo agindo e vamos embora. Agora, é a conjunção, pessoal. A conjunção é o E. É isso? Então, ele está perguntando aqui se a conjunção é verdade. Vamos lá. O P é verdadeiro e o Q é falso. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, eu vou olhar aqui. É tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é F. Então, a letra V também está errada. Vamos lá. A letra C. O valor do bicondicional entre P e Q é falso? Aí, vamos analisar. O bicondicional é o C e somente C. Vamos lá. O P é verdadeiro e o Q é falso. Como eu tenho toque, eu vou ajeitar também isso aqui, para ficar igual. Eu tenho toque, pessoal. Nem tudo é perfeito. Vamos lá. O que diz a tabuada do bicondicional, pessoal? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Então, como aqui os valores são diferentes, o resultado é falso. E é exatamente o que ele fala. Então, pessoal, o nosso gabarito, com certeza, é a letra C de casa. Agora, vamos lá. Vamos analisar a letra D. A letra D é o condicional. É setinho. P, seta, aqui. Aí, vamos lá. O valor da condicional de P, que nessa ordem, é verdade? Não. Pô, isso aqui já está no sangue, né? Vera Fisch é falsa. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Então, pessoal, V com F. No C, então, dá F. Então, ratificando aqui o nosso gabarito. Letra C de casa. Então, vamos trocar aqui uma ideia. Você que não lembra, né? Vamos lá. Vou repetir aqui para vocês. E, ó, vai achar na sua casa. E, ou, ou, C, então, e C e somente C. Mais uma, hein? Vamos lá. Aqui é o método da MPP. Ó, todo operador lógico é igual na matemática. Ele tem um símbolo. Então, vamos lá. Disjunção, né? Qual o símbolo da disjunção inclusiva? Ó, é o Vzinho. Na letra A, ó, disjunção. Disjunção inclusiva. É o Vzinho. Conjunção. Conjunção é o nome de batismo do E. Qual o símbolo do E? É o chapéu. Bicondicional. Bicondicional é o C e somente C. É a dupla seta. E o condicional é o C, então. É a setinha. Cabe ressaltar na letra A, que eu acho um erro da banca, né? Mas ela não, né? Geralmente não dá erro. Por quê? Tanto faz. Se você levar em consideração a inclusiva ou a exclusiva, vai dar o mesmo resultado. Tá legal? Então, tanto faz ali. Mas, numa dessa, ele pode se enrolar. Geralmente, eu vou sempre na disjunção inclusiva, que é o O. Tá legal? Se ele não especificar, pessoal, tanto faz. Você ir na inclusiva ou na disjunção exclusiva. Vai dar sempre o mesmo resultado. Beleza? Vamos lá? Deixa eu sair daqui agora. Simbora para a próxima questão. Vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, é teórica. É um conceito. Dentre as alternativas, a única verdadeira é... Então, já vou te passar logo a visão aqui. É um conceito. Letra A. Uma proposição P implica numa proposição que, se e somente C, o bicondicional entre elas é uma tautologia, uma proposição P equivale a uma proposição que, se o condicional entre elas é uma tautologia, E, aí, vamos lá. Eu vou te passar aqui uma definição, uma propriedade. Tá? Vamos lá. P. Para P. Para uma proposição P. Implicado numa proposição P. Tá? Isso aqui é o símbolo da implicação. Tá? Para uma proposição P. Implicado numa proposição P. O condicional entre elas tem que ser tautológico. Tem que ser tautológico. Ou seja, a condicional entre elas tem que ser uma tautologia. Tá? Agora, para uma proposição P. Tá? Uma proposição P equivale... O símbolo da equivalência é esse aqui. Equivale a uma proposição P. A bicondicional entre elas tem que ser tautológica. Aqui tem café no burro. Isso sempre cai e o aluno erra porque ele não sabe a definição. Aí, qual é o macete para você memorizar essa regrinha? Essa propriedade. O símbolo da implicação, ele lembra qual símbolo? Ele lembra o símbolo do C então. Olha lá. São bem parecidos. O símbolo da implicação lembra o símbolo do C então. A condicional. E o símbolo da equivalência, ele lembra o símbolo do C e somente C. Tá bicondicional. Aí você não se enrola. Então, falou em implicação, resumindo a história. Falou em implicação, falou no C então. Falou em equivalência, falou no C e somente C, no bicondicional. Aí ficou fácil para a gente matar a questão. Então, uma proposição P implica numa proposição Q, C e somente C ou bicondicional é uma tautologia. É uma tautologia? Errado. Aqui, falou em implicação, falou no C então, no condicional. Ele está falando do bicondicional. O erro está aqui. A letra B. Uma proposição P equivale a uma proposição Q, C ou condicional, falou no C e somente C. Falou no bicondicional. Aqui ele trocou. Aqui teria que ser bicondicional. Então, está errado. Vamos lá. A letra C. Uma proposição P implica em uma proposição Q, C e somente C, o condicional entre elas é uma tautologia. Agora sim. Está certinho. Então, falou em implicação, falou em implicação, falou no C então, falou na condicional. Certinho. Então, para implicar, a condicional tem que ser o quê? Tautológico, garbarito, letra C de casa. E a letra D, aonde está o erro? Vamos lá. Uma proposição P equivale a uma proposição Q, se o bicondicional, até aí está certo, é uma contingência. Então, tem dois erros aqui. Até o bicondicional está certo. Só que ele errou aonde? No símbolo, esse não é o símbolo do bicondicional, está errado. E errou aqui também, ó. E não é uma contingência, é uma tautologia. Então, aqui pegamos dois erros. Legal? Então, gabarito, letra C. Simbora aí, para a nossa próxima questão. Vamos lá. Paulo trabalha ou Marcos joga futebol. Equivale, logicamente, a dizer... Então, pessoal, vamos lá. Equivalência do O. Qual é a regrinha para fazer a equivalência do O, ele vira o centão. A ideia é essa. Mas ele vira o centão de que maneira? Vamos lá. Você vai negar a primeira. É o Neymar, né? Você vai negar a primeira. E vai manter a segunda. E vai trocar o O pelo centão. Essa é a regrinha. Então, vamos lá. Primeiro passo. Para fazer a equivalência do O. Troca o O pelo centão. Primeiro passo. Troca o O pelo centão. Então, esse é o primeiro passo. Troca o O pelo centão. E depois aplica a regrinha. Nega a primeira. Nega a primeira parte. Como é que vai ficar? Paulo trabalha. Vai ficar Paulo não trabalha. E mantém a segunda. Então, olhando aqui a equivalência. Como ficaria? Se Paulo não trabalha, então Marcos joga futebol. Olhando aqui as opções. Isso já acontece aqui na letra A. Paulo não trabalha. Então, Marcos joga futebol. Simples assim. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão. Eu não acredito. Eu não acredito que acabou o O. Então, pessoal. Antes de qualquer coisa. Comemore-se. Você chegou até aqui. Mais uma etapa vencida. Mais um O. O que finalizamos. O que finalizamos. Acredito que teve algumas novidades aí para vocês. Naquela parte lá da implicação e da equivalência. A maioria com certeza não sabia daquela propriedade. E isso cai nas provas da IBFC. A IBFC repete até a questão. Pessoal. É uma banca muito tranquila. Mas ela é muito conceitual. E o aluno, às vezes, ele esquece alguns conceitos. Ou até mesmo nem se preocupa. Só que lá no nosso curso teórico, nós falamos de tudo isso passo a passo para você. Por isso que eu falei lá no início do aula. Não adianta você sair praticando exercícios, decorando um monte de questão, sem ter um embasamento teórico. Sem saber algumas propriedades. Porque se o cara mudar um pouquinho ali a questão, você já se enrola. Então, por isso que eu tenho aqui uma novidade para você. Está aqui com o nosso curso da PM. Ah, Marcão, já comprei o meu. Beleza. Agora, a galera que está estudando aí e não conhece o nosso curso, está aqui. Esse é o nosso curso teórico da PM Bahia. E ele está com três bônus, pessoal. Três bônus. Temos um CTP, que é um curso de exercícios da IBFC. Temos apostidas comentadas. Esse curso está sensacional. E, com certeza, vai potencializar os seus estudos. E vai deixá-los aí no dia da prova, de cara. Não tenha dúvida disso. Já aprovamos vários alunos nas carreiras policiais, carreiras militares. Então, a gente já sabe. Já tem uma experiência, principalmente com a IBFC. Um concurso recente, que aprovamos vários alunos, tudo da PM Paraíba. Foi a Banca IBFC. E, pô, cara, demos a prova aí no nosso curso. Legal? E na PM Bahia não vai ser diferente. Tá? Então, se você está interessado, está aqui, ó. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem um link do nosso curso. Você vai clicar e vai dar uma olhadinha. Colocamos lá uma aula demonstrativa. Tem uma aula demonstrativa. Colocamos lá as informações sobre o curso. Tudo bonitinho para você. Explicando todos esses bônus. Como funciona o curso. E, claro, mais depoimentos. Mais algumas provas reais. De que o método da MPP, realmente, ele funciona. E nós sempre, né, transformar. A ideia é sempre essa, né? Como eu falei lá no início da aula também. Transformar sonhos em que, pessoal? Em realidade. Mas isso é fácil, Marcos? Não. Não é fácil. É o que eu sempre falo para o aluno. O sofrimento, ele é temporário. Mas o cargo é permanente. E a antecipação aos estudos, ela faz toda a diferença, pessoal. Legal. Então, vou ficando por aqui. E vamos dar uma olhadinha na nossa mensagem de hoje. E, pessoal, já ia esquecendo, né? Antes de falar aqui a mensagem. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Aonde, Marcão? Está na descrição do vídeo. Tem o nosso WhatsApp da nossa central de atendimento. Temos lá o WhatsApp. E tem também as redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente também. Através das redes sociais. Facebook e Instagram. Show? Agora, vamos lá. Olha que mensagem bacana. O preço da perfeição é a prática constante. Então, isso aí é matemática. É sinônimo de matemática. Você só vai chegar à perfeição praticando. Tem que estar associada à teoria ao exercício. E isso você vai encontrar onde? No nosso curso teórico Papo M Bahia. É só você clicar aqui embaixo que você vai ter acesso ao nosso curso. A página do nosso curso. Legal? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Espero de coração ter ajudado. Sextou, né? E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Um forte abraço. Valeu.